Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu edito as minhas fotos, vou falar um pouco sobre o feed do meu Instagram Que isso é uma coisa que eu recebo muitas mensagens perguntando quais aplicativos que eu uso, quais filtros que eu uso E eu já fiz um vídeo assim uma vez, quando o meu feed estava totalmente diferente Vou deixar um card aqui, ou um link no box de descrição pra vocês assistirem Pouquíssima coisa mudou, só a tonalidade mesmo do meu feed, mas os aplicativos que eu uso, as ferramentas que eu uso são praticamente as mesmas Mas vou deixar o link aqui do vídeo antigo pra vocês assistirem e vou fazer um upgrade agora pra vocês Então, vamos lá A primeira coisa que eu tenho aqui, né, são meus aplicativos todos, eu não tenho muitos Tenho dividido em pasta, tipo social, educação, meus aplicativos inúteis Ah, o iPhone que eu tenho é o 6S Plus Teve um vídeo que eu falei 6S Plus, vocês me xingaram Mas eu sei que é Plus, então esse é o 6S Plus não O meu é só o 6 Plus, não tem S não E é esse daqui, o grandão Eu tenho uma fotinha de Olivia aqui, meu baby Então, deixa eu aumentar o brilho aqui E... enfim, vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu tenho, os aplicativos que eu uso Nessa pastinha de fotografia Primeiro é o InstaSize, que eu uso pra fazer montagem, quando eu quero colocar duas fotos juntas É só pra isso que eu uso esse aplicativo FaceTune, coloco em praticamente todas as fotos, porque eu tenho uma pele bem cagada Então eu dou uma suavizada na pele, é o que eu faço normalmente Esse Visco, ViscoCam, V-S-S-T-O Que é o de filtro, de efeito, que eu mais uso Pinterest não tem nada a ver com a edição de foto, mas tá nessa pasta Darkroom é um aplicativo que eu uso em praticamente todas as fotos também Então o Darkroom eu uso em praticamente todas as fotos Vou mostrar pra vocês como que eu uso daqui a pouco Ele é um aplicativo de correção de cor O Snapseed eu uso também pra uma coisa só Que é pra tirar a saturação de algumas áreas específicas da foto Não uso tanto, mas não apago porque algumas fotos eu gosto Esse YouCam Makeup, que é o que eu uso às vezes pra colocar maquiagem na foto Colocar o olho claro, essas coisas que vocês já viram nas minhas fotos Mais de zoação mesmo E esse Color Story eu baixei ontem, nunca usei Não sei se é bom, não sei se funciona, não sei nada Baixei ontem Então vamos lá A primeira coisa que eu faço é tirar um milhão de fotos Vocês estão vendo minha atividade agora com as minhas fotos, tá gente? Isso é uma coisa que nem os amigos da gente fazem Então, rolo da câmera E essas são as minhas últimas fotos mais recentes Olha que coisa mais envergonhativa Olha essa foto Se isso não é vergonha alheia, eu não sei o que é Se isso não é vergonha alheia, eu não sei o que é Mas, enfim Eu sempre tiro um milhão de fotos da mesma posição, do mesmo jeito, do mesmo lugar Até eu achar uma que eu gosto muito Mas isso eu acho que todo mundo faz, não é só eu Ninguém tirou uma foto, nossa, fiquei gata, vou postar essa Acho isso bem difícil Então, temos aí umas fotos minhas de biquíni Bem sensualizando, ontem com minha amiga Vamos escolher uma aqui pra editar pra vocês Vamos nessa daqui É... Não sei se gostei dessa, mas Aí, o que que eu faço? Tá vendo aqui embaixo o coraçãozinho, ó Ficando azul e ficando branco? Eu favorito as fotos que eu gostei mais Pra depois eu editar só essas que eu favoritar, entendeu? Então, eu gostei dessa Essa que eu já editei, então não vale, calma aí Vamos ver... Essa aqui Gostei também Então, vamos editar essas duas Pra vocês verem mais ou menos como que eu faço Então, já tá ali na minha pastinha de favoritos Junto com umas outras aqui Ok E aí eu vou... É... Primeira coisa que eu faço é facetune Pra mudar as coisas que eu não gostei Corri de pele Às vezes se eu tiro uma foto sorrindo O meu dente ficou amarelo Eu vou lá e dou uma clareada Cadê? Então, vamos lá na minha pastinha de favoritos E vamos abrir essa aqui primeiro Essa foto tá totalmente crua Não fiz nada ainda, tá gente? A primeira coisa que eu vou fazer mesmo É cortar ela Não totalmente quadrada Mas de uma maneira Que ela caiba mais ou menos No meu feed Sem... Só quando você posta a foto Grande assim Ela acaba... Ela fica enquadrada Errado no seu feed Sabe? Eu não sei explicar direito Mas quando você posta a foto inteira Você não define Como que ela fica no seu feed Você só define Como que ela abre Então eu corto ela de um jeito Que ela caiba direitinho No meu feed Eu não sei se eu tô conseguindo explicar isso Mas enfim Vou cortar ela desse tamanho aí Tirei um pouco do prédio no fundo E aí agora eu vou suavizar Que é pra deixar a pele menos cagada Vocês estão vendo que eu tenho espinha Tá oleoso Porque eu tava no sol Então o que eu faço É pegar essa partezinha E dar uma Suavizada mesmo Nessas perebas Da pele da gente Aí se você... Tipo assim Na minha sobrancelha Eu acho que eu passei Sem precisar Então você vem da borrachinha E apaga Tá vendo? Aí se você quer... Tá vendo onde tem esse brilho aqui Que eu não gostei? Eu vou e Dar uma apagadinha aqui de boa Ah, eu tenho uma cicatriz aqui Tipo quando eu tinha pinta Vocês lembram? Então eu vou aplanar Que ele é mais forte que o suavizar E passo em cima Aí Deu uma saída Então aqui é o antes E aqui é o depois Tá vendo? Dá uma diferença boa, né? Então vocês acham que a menina Tem a pele maravilhosa Mas provavelmente Eu não sei não Então isso é o que eu faço Na minha pele Nessa foto como eu tô de biquíni Tá mostrando o meu sovaquinho Que não é uma coisa bonita, né? Sovaco não é uma coisa bonita Então eu dou uma suavizada também No sovaco O que mais? Acho que só Tô com uma pancinha aqui? Tô Mas é a vida Faz parte E aí, ok Já suavizei o que eu tinha pra suavizar Aí eu clico em detalhes Que é o que faz destacar umas coisas na foto E aí eu tô com um brinco que eu quero destacar Então eu vou botar esses detalhes E dou uma passada assim no brinco Tá vendo? Agora, se você clicar nesse quadradinho Que tem aqui à direita no cantinho No quadradinho azul Dá pra você ver o antes e depois Pra você comparar Então, ó Sem colocar detalhes no brinco E com detalhes Tá vendo? Que ele fica mais realçadinho Então eu faço isso nas coisas que eu quero realçar Então eu fiz no brinco Vou fazer um pouco na minha tatuagem aqui embaixo E... Que mais? Acho que só Tá bom E... Que mais? Acho que no FaceTune normalmente é só isso que eu faço Quando a foto tá escura Eu venho aqui em filtros E dou uma clareada Tem uma parte escrito luz Eu clico no claro Eu não vou fazer isso pra essa foto Porque eu não acho que é uma foto escura Vou deixar no normal E aí eu vou salvar no rolo da câmera Ok O que que eu faço agora? Eu sou muitas etapas Eu vou aqui nesse aplicativo pretinho Que é o Darkroom Tanto ele quanto o FaceTune São aplicativos pagos Eu acho que são... Acho que eles custaram 3,99 dólares Eu comprei Porque eu não tenho controle Então eu comprei Então tá aqui É... Como fala? A foto pra gente mexer Tá vendo que tem várias opçõezinhas aqui embaixo? O que eu acho que pouca gente que tem esse aplicativo faz Tá vendo? A gente tem três bolinhas aqui, ó Que tem essa parte de cores Que é pra você aumentar ou diminuir a quantidade dessa cor nessa foto Como eu tô numa vibe que eu quero minhas fotos mais amarronzadas Com o preto bem destacado Mais bronzeado, entendeu? Uma coisa bem beige Eu uso muito essa ferramenta A primeira coisa que eu faço é ir no laranja Que é normalmente o bronze que eu quero E aí eu vou mexendo aqui nessas coisinhas Pra aumentar ou diminuir, tá vendo? Então aqui eu aumento um pouco o meu bronze Aqui tem a base fica mais verde, mais vermelho Aqui eu normalmente não mexo Vai forçando Aqui eu vou diminuir um pouco Ó, aqui tá vendo? Super mega bronzeada Super pálida Então aqui eu vou diminuir um pouquinho O vermelho também costuma dar um tom de pele Normalmente é o que eu tenho mexido Mais no tom da pele Porque aí já casa mais com o feed, sabe? Fica com aquela vibe de beige marronzado Então eu gosto Como nessa foto não tem nenhuma outra cor Pode ser que tenha um verdinho aí atrás Mas bem pouco Eu quero diminuir isso Mas não tem jeito Porque não é verde Enfim Então Acho que tá até demais Vou tirar um pouco desse lado Já que tá até muito Aí E aí aqui nessa parte tem brilho, contraste, saturação Essas coisas que a gente já tá acostumada Eu não mexo muito aqui Porque eu faço isso lá no visco cam Então aumenta um pouco de nitidez Temperatura, talvez Não Vou deixar desse jeito mesmo Porque agora eu vou para o Como chama? Visco cam Então eu vou em compartilhar Salvar E Permitir que modifique, sim Porque essa nem é a foto original Já é a segunda mexida E aí eu abro o visco cam Aqui São as Tipo assim Tem muita gente que tem um aplicativo Só pra ver como tá ficando o feed Eu tinha Usava Mas aí agora eu tô fazendo tudo pelo visco cam Sabe? Porque aqui você já tem uma prévia De como tá ficando o seu feed Você consegue ver as fotos juntinhas Você tá casando Você tá ficando legal Então eu uso o visco mesmo Pra ver A disposição das minhas fotos Então eu venho aqui Ah, e eu tenho todos os filtros do visco cam Eles são pagos Mas eu fiz um esquema aí Que eu consegui Só se você digitar no YouTube Tipo, todos os filtros do visco de graça Tem vários vídeos Vários tutoriais ensinando Como você pegar esses filtros aí de graça Foi o que eu fiz Não paguei Mas eu tenho todos E aí ele tá aqui Eu já vi que a foto Assim ela já combinaria Mas aí eu vou aqui nos efeitos E o que eu gosto mais Que eu tô usando muito É o E7 Tá vendo? São muitos filtros Eu vou no E7 Ele já fica nesse tom Tá vendo? Ou então eu uso muito Os L Aqui ó O LV1 ou o LV3 O LV3 eu tô gostando muito Junto com o E7 Vou fazer com o LV3 Mas aí eu vou Mexer um pouco aqui Quer ver? Nessa partezinha Que dá pra você colocar mais brilho Menos brilho Mais saturação Aqui a exposição Vou diminuir um pouco O contraste Eu vou em um por um mexendo Até Eu achar que tá bom Que tá casando Aqui eu não vou mexer em nada Não tem muita Muita fórmula assim não Sabe? Eu vou mexendo em um por um Até eu gostar Temperatura Vou diminuir um pouco Porque eu já coloquei Saturação E só Aí eu vejo aqui Junto com as outras fotos Tá combinando Eu acho que tá Tá casando com o meu feed Eu não vou postar agora Pra vocês verem Vou deixar ela aqui Porque aqui já tá igual O meu feed tá mesmo Porque eu acabei de postar uma foto Então Tá sim Fica assim o meu feedzinho E vou mostrar pra vocês Como que tá atualmente No Instagram Cadê? Aqui Em Instagram Comentário das fotos Que eu pedi pra vocês Fazerem perguntas Vou responder daqui a pouco Titi Olha Olha meu Deus Que eu não consigo Então aqui ó Meu feed tá assim Gosto com bastante tom de bege Então por exemplo Essa foto aqui Ela tá me incomodando um pouco Sabe? Porque ela tá colorida Mas como é um vídeo Que eu queria muito Divulgar pra vocês Eu vou deixar aqui Essa foto também Tá me incomodando um pouco Se eu pudesse Todo mundo reclama Que de vez em quando Eu apago umas fotos Porque eu olho assim Pro feed e me dá um nervosinho Essas duas aqui ó Essa da Olivia Tá me incomodando Essa minha Tá me incomodando Mas são fotos que eu adoro Que eu não quero apagar Mas que não combinam com o feed Sabe? Mas eu tento ter um padrãozinho Um esquema de cor mesmo É... Aqui ó É o jeito que eu tava mais gostando Do meu feed Desse jeito Um pouco de preto Um pouco de bege Um pouquinho de branco Então é como que eu queria Manter mesmo o meu feed Mas aí ele vai acontecendo A gente vai vivendo E vai ficando assim Então é isso que eu faço São os aplicativos que eu uso Eu dou muita preferência Pra tirar foto com câmera No lugar do iPhone Eu uso a câmera Que eu tô gravando agora Que é a Canon SL1 Então Eu coloco ela no tripé Coloco o timer Saio correndo Tiro a foto Básico Então É assim É assim que eu edito as minhas fotos É assim que eu mantenho O meu feed Os aplicativos que eu uso Então esses são os aplicativos que eu uso As coisas que eu faço Antes de postar uma foto Não mexo muito Não mexo muito não Não mexo nada Tipo assim Aumenta peito Barriga e bunda Isso eu não mexo Isso o corpo é do jeito Que vocês estão vendo mesmo O que a única coisa que eu faço De questão de face tune É clarear a dente E suavizar a pele São as coisas que eu faço no face tune E aí Mexo no dark room De aumentar determinadas cores E depois coloco o filtro No visco cam Porque o que eu tô usando mais É o E7 E o LV3 Que são os que eu tô gostando mais Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu vejo vocês no próximo Não se esqueça de se inscrever Nas redes sociais Pra acompanhar o meu Instagram E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau